Eu sou o Felipe Castanhari e adivinhe só quem está de volta, ele mesmo, o Nostalgia História que vocês tanto pedem. E hoje nós temos um tema muito pedido por vocês lá no meu Instagram, que é arroba fecastanhari. É importante que você me siga lá, porque eu sempre faço pesquisa de temas, né? E esse foi, quando eu fiz a pesquisa, o tema mais votado. Então vamos falar de uma das civilizações mais antigas do nosso mundo, o Egito. Todo mundo conhece algum elemento da cultura egípcia, tem rúmias, pirâmides, deuses com cabeças de animais, faraós. E tudo isso é muito da hora sim, mas você conhece a história do Egito, como eles surgiram, como as pirâmides foram construídas, no que eles acreditavam. Acredite galera, a história do Antigo Egito é incrível. Ela é repleta de batalhas e tretas políticas, tem guerras, invasões de outros povos e está recheada de personagens famosos. Temos Cleópatra, Tutankamon, Ramses, isso pensando só nos figurões, né, egípcios. Se a gente falar de gente que não nasceu no Egito, mas passou por ali, temos Alexandre o Grande. E também, é claro, Júlio César, mano, olha o tamanho dessa saga. E claro, nós temos um dos maiores rios do planeta e um dos personagens principais dessa saga. Eu estou falando, é claro, do rio Nilo. Porém, nossa história não começa exatamente no Nilo, mas sim nas areias em volta dele, o famoso deserto do Saara. Mas antes de fazer essa viagem, eu gostaria de agradecer a todos que estão assistindo a playlist dos vídeos de história. Todos que me encontram pessoalmente, né, pra elogiar. Sendo pra falar que eles ajudaram com sua nota na escola ou pra passar no vestibular. De verdade, galera, de coração, muito obrigado. A gente faz esses vídeos com muito carinho, mas é sempre bom lembrar que eles dão um baita trabalho. E é por isso que eu sempre peço pra vocês se inscreverem aqui, deixarem o like, porque isso faz com que os nossos vídeos de história continuem relevantes aqui na plataforma. Conto com vocês. Mas tudo bem, chega de enrolar. Vamos colocar o pé na areia e dar um passeio pelo antigo Egito. Vai ser muito da hora, eu prometo. A história do Egito começa muito antes das pirâmides dos faraós. Na verdade, pra contar a história do Egito, a gente precisa voltar até a pré-história. Quando aconteceu algo que mudou para sempre a relação do ser humano com o seu planeta. Eu estou falando da revolução agrícola. Porque assim, quando o ser humano começou a dominar o planeta, as tribos eram nômades. Nômades é os que ficam andando. Os caras ficavam numa região, caçando e coletando frutos. Quando a comida acabava, a tribo ia procurar outro lugar para viver. Só que mais ou menos 12 mil anos atrás, o homem começou a aprender a plantar e domesticar animais. Galera, sério, isso mudou tudo. Pensa comigo, se você está cultivando o seu próprio alimento, você não precisa mais ficar andando pra lá e pra cá atrás de comida. Com a revolução agrícola, surgiram as primeiras vilas da história. Isso rolou, claro, no mundo inteiro ao decorrer de vários anos. Só que o que importa pra gente é a galera que estava lá no norte da África. Mais precisamente, no deserto do Saara. O deserto do Saara nem sempre foi um deserto. Antigamente, aquele lugar era repleto de vegetação. E várias tribos desses primeiros homens viviam ali. Nesse lugar chamado Saara Verde. Só que um dia, esse lugar começou a se tornar mais quente e seco. Por causa de mudanças na órbita da Terra que rolaram mais ou menos 10 mil anos atrás. Só que não aconteceu da noite pro dia. Foram precisos milhares de anos para que o Saara se tornasse o deserto que conhecemos hoje. Mas os povos que moravam ali começaram a sair fora assim que o lugar começou a esquentar demais. E esses caras que abandonaram o Saara sabiam muito bem o que precisavam encontrar. Algum lugar com água. De preferência, claro, um rio. Os rios têm uma importância enorme na história da humanidade. Em todos os lugares do mundo, em todas as épocas, a gente teve grandes civilizações perto de rios. Porque as terras perto de rios são muito mais férteis e produtivas. Além de ter uma reserva vitalícia de água não salgada. E essa galera não encontrou um rio qualquer. Mas sim o Nilo. Que é um dos maiores rios do mundo. Ele nasce quase no meio da África e deságua no Mediterrâneo. Tendo quase 7 mil quilômetros de extensão. Mas o grande destaque do Nilo é o seu delta. Que é uma região triangular com 160 quilômetros de comprimento e 250 quilômetros de largura. Isso fica perto de onde ele deságua no Mediterrâneo. E é onde estão as terras mais férteis do Nilo. Seu delta. Então imagina a felicidade desses caras. É claro que eles não pensaram duas vezes e armaram o acampamento naquela região. Isso rolou por volta de 5.500 anos antes de Cristo. Ou seja, quase 7.500 anos atrás. É por isso que existe uma frase muito famosa dita por um historiador grego chamado Herótodo. Que define muito bem essa história. Sem o Nilo, aquele lugar seria um completo deserto. Agora, essa galera que migrou do Saara não era um único povo. Eram vários povos e cada um escolheu um lugar perto do Nilo para viver. Só que obviamente logo eles começaram a brigar pelas melhores terras da região. Sim, meus amigos, a humanidade já tritava naquela época. O controle daquela região mudava o tempo todo. Entre os anos 4000 e 3000 antes de Cristo, aquele local já tinha várias cidades que não paravam de crescer. Isso é fundamental para entender a formação do Império Egípcio. Várias dessas cidades começaram a fazer alianças porque estavam na mesma região. E porque os povos desses lugares acreditavam que descendiam de um mesmo antepassado místico. Essas alianças começaram a formar espécies de províncias chamadas de nomos. Vocês lembram dos nomos na escola? Cada nomo tinha suas leis, seus costumes e seus deuses preferidos. E claro, cada um tinha o seu chefe, que era chamado de Nomarca. Veja bem, não é monarca, é Nomarca. Como muitas vezes o povo achava que o Nomarca tinha sido escolhido pelos deuses para governar o lugar, esse cara ganhava status de rei, general e juiz. Mas Castanhari, eu me lembro dos faraós. Onde que eles entram nessa história? Eu quero pelos faraós. Bem, esses nomos foram entrando em guerra e fazendo aliança uns com os outros. E o resultado disso é que os vários nomos se uniram em dois reinos. O reino do Baixo Egito e o reino do Alto Egito. Isso é um negócio que confunde muita gente na escola. O Egito tem essas duas regiões, só que se a gente olhar o mapa, vai achar que tem alguma coisa errada. Porque o Baixo Egito fica no Alto e o Alto Egito fica embaixo. E não é pra virar o mapa de ponta cabeça. Esse negócio de Alto e Baixo tem a ver com o Nilo. O Alto Egito fica no Sul, mais perto da nascente do rio. Ou seja, é um terreno mais alto. E aí, conforme a altitude do solo vai diminuindo e o rio vai em direção ao Mediterrâneo, a gente chega no Baixo Egito. Só que como eu disse, isso não era ainda um império egípcio. E sim um monte de gente que vivia quebrando o pau entre si. Essa história só mudou por volta do ano 3100 antes de Cristo. Ou pelo menos é isso que diz a versão mais conhecida da história do Egito. As brigas entre a galera do Alto Egito e do Baixo Egito só chegaram ao fim no século 31 antes de Cristo. Quando um sujeito chamado Menes, que governava o Alto Egito, uniu os dois reinos e se tornou o grande governante de todo o Egito. Sim, estamos falando do primeiro faraó. Quer dizer, isso é o que diz a versão mais famosa dessa história, que foi escrita por um sacerdote do século 3 antes de Cristo, chamado de Mariton, que traçou a cronologia dos faraós desde o começo do Egito até a sua época. E foi assim que o mundo descobriu o nome de Menes, o cara que unificou o Egito. Mas o que importa pra gente é que todos esses povos se uniram, um processo que demorou vários anos e culminou na formação do Império Egípcio. Foi uma grande capital chamada de Memphis, no Delta do Nilo. E o local de Memphis não foi escolhido por acaso. A cidade ficava num lugar estratégico para o faraó fiscalizar as rotas comerciais com o Oriente Médio e controlar a agricultura nas regiões mais produtivas. Isso porque as terras eram propriedade do governo. Aliás, é legal explicar como funcionava o sistema de trabalho no Egito. Os egípcios eram obrigados a trabalhar nos campos e em obras públicas do Estado. Só que aí tem um lance muito importante. Eles eram obrigados a trabalhar, mas não eram escravos. Isso é um sistema de trabalho conhecido como servidão coletiva. E como todo o comércio interno dos caras era feito na base da troca, a galera que trabalhava no campo ficava com uma parte dos cereais que produzia, que era basicamente trigo e cevada. Sim, 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 cevada. Sabe aquela cervejinha que você ou seu pai gosta de tomar no final de semana? Pois é, foram os egípcios que inventaram isso. Mas é claro que a maior parte da produção ia mesmo para o faraó. Esses cereais ficavam estocados nos celeiros reais e alimentavam os artesãos e os funcionários do governo. Só que eles também serviam como reserva para alimentar o povo no caso de acontecer algum problema na produção. E como a agricultura estava totalmente ligada ao Nilo, era o rio que determinava a rotina do Egito. Os caras tinham praticamente três estações do ano, que não tinham nada a ver com o nosso verão e inverno, mas sim com o que acontecia com o rio. A primeira delas rolava de julho a outubro, junto com as cheias do Nilo, quando as águas do rio invadiam reservatórios e canais de irrigação inundavam todas as terras usadas para plantação. Em novembro, essa água baixava e os egípcios ficavam até fevereiro semeando os campos. Aí, entre março e junho, era a época da colheita. Mas isso não quer dizer que os egípcios eram uma galera pacífica, passava o ano inteiro só plantando. Os caras faziam várias expedições militares na África, atacando povos como os núbios e líbios, sempre em busca de mais recursos. E foi assim, plantando durante o dia e atacando os vizinhos durante a noite, que o Egito começou a acumular cada vez mais riquezas. Isso fica claro nos túmulos desses primeiros faraós, que eram construções enormes, chamadas de mastabas. Ou seja, muito antes das pirâmides, já rolava aquele lance de faraó ostentação. Aliás, todo mundo sabe que é impossível falar do Egito sem pensar na figura do faraó. Mas para entender o faraó, a gente precisa falar da religião egípcia, que é muito da hora. Religião é um capítulo extremamente importante e curioso na história dos egípcios. A religião não era apenas uma parte da sociedade egípcia, e sim o principal pilar dessa sociedade. E tudo que existia na natureza estava associado aos deuses, que eram considerados os primeiros governantes e donos do Egito. E esses deuses eram basicamente os mesmos em todo o reino. Mas cada região tinha o seu patrono, que era o mais adorado naquele lugar. O principal era Ra, que era o responsável pela criação do mundo. E os outros deuses foram criados a partir dele. Como o Ra era associado ao sol, ele era sempre representado com a cabeça de uma ave de rapina. Como um falcão ou um gavião, mas com o sol do meio dia em cima de sua cabeça. Outro deus muito conhecido é Osíris, que não tinha cabeça de animal e teria sido o primeiro governante da terra até ser assassinado. Osíris é uma das figuras mais importantes da mitologia egípcia, porque era ele quem julgava os egípcios depois da morte. Não sei se você já ouviu falar, mas diziam que os reis da Idade Média eram escolhidos por Deus. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. No Egito a galera achava que o faraó era a encarnação de Horus. O faraó manda em todo mundo, não só porque ele tem poder político e econômico. O poder dele é divino. E isso é algo que os historiadores chamam de monarquia teocrática despótica. O nome é difícil de decorar, mas o que ele significa é fácil de entender. O faraó manda em todo mundo que ele é literalmente a encarnação de um deus. Bem, pelo menos é isso que eles acreditavam. Eu podia ficar horas aqui falando sobre as divindades do Egito, porque deus era algo que não faltava ali. Mas tem um lance ainda mais importante quando a gente pensa na questão da religião. A crença na vida após a morte. Na verdade os egípcios foram os primeiros povos da história que acreditaram nessa ideia de vida eterna. E acredito que se quiser isso também era influência do Rio Nilo, porque era assim que eles enxergavam aquele lance das cheias que eu falei aqui. Para os egípcios as cheias do Nilo nada mais eram que a água fazendo uma terra que estava morta renascer. Aí eles plantavam, colhiam e depois disso a terra morria de novo. Até que a cheia fizesse ela renascer mais uma vez. Tudo pra eles funcionava com base nisso. E se isso valia para a terra e para o trigo, é claro que valia também para a alma das pessoas. E agora é hora de entender uma das coisas mais legais e famosas do Egito. As múmias. Os egípcios acreditavam que a alma era composta de diversas partes. Uma delas se chamava Ká e representava a força vital da pessoa. O Ká saia do corpo na hora da morte, mas precisava continuar se alimentando. Então os faraós eram sepultados com aqueles banquetes enormes dentro das pirâmides. A outra parte da alma se chamava Bah e representava a personalidade do Egípcio. Depois da morte, o Bah precisava voltar todas as noites para o corpo do Egípcio, para ganhar energia. Por isso que os corpos precisavam ser mumificados e conservados. Além disso, rolavam vários rituais funerários para fazer com que o Ká e o Bah se encontrassem depois da morte. Porque é assim que surgiria o Ak, a versão imortal do Egípcio. Eu falei que era um pouquinho complexo, né? Tá, mas como os deuses se encaixavam nessa parte da mumificação? Depois de morrer, os egípcios encontravam Anubis, que era o protetor das pirâmides e guiava as pessoas na vida após a morte. Anubis levava a alma até Osíris, que pesava o coração da pessoa para julgar como ela tinha se comportado durante a vida. Tudo isso para saber se o egípcio tinha sido bom ou mal. Aqueles que eram bons iam morar com os deuses em um paraíso bem parecido com o Egito. Mas quem era reprovado acabava com o coração devorado por Amit. Um demônio que era uma mistura de leão, hipopótamo e crocodilo. Ou seja, nada de vida eterna para essa pessoa. Lembra quando a sua mãe falava que se você não se comportar, o Papai Noel não vai trazer nada de presente para você? Bem, se você acha isso ruim, é só imaginar que no Egito as mamães falavam assim para o filhinho. É bom você arar essa terra aí, porque senão o seu coração será devorado por um demônio. Tensa, a vida das crianças naquela época era tensa. Mas agora vamos deixar os deuses de lado e ver o que aconteceu com o Egito depois que os faraós surgiram. Neniz ou Narmer foi o primeiro faraó do Egito. Aí depois dele veio o Horus Ahá e depois... Está ficando meio chato esse negócio de nome de faraó. É melhor não falar de todos, mesmo porque o vídeo ganharia algumas horas. Já que o poder era passado dentro de uma mesma família. Normalmente de pai para filho. Isso é chamado de dinastia. E foi assim que o Egito foi governado por anos. É, foram mais de 30 dinastias. Cada uma com vários faraós. O período depois da unificação do Egito é chamado de período arcaico. E várias informações dessa época não são 100% certas. Os historiadores dizem que as duas primeiras dinastias governaram de uma cidade do Egito chamada Tines. O problema é que os arqueólogos nunca encontraram essa cidade. Não se sabe muito bem como esse período acabou. Mas a teoria mais aceita é que rolou uma crise econômica com disputa de poder entre cidades. Com a mudança da capital para Memphis. Isso teria acontecido por volta de 2700 antes de Cristo. E aí começou um período chamado de Antigo Império. Que durou mais ou menos 600 anos. E foi uma época de grande prosperidade no Egito. Para vocês entenderem. A história política do Egito se divide em três grandes blocos chamados de impérios. Primeiro temos o Antigo Império. Depois o Médio Império. E por último o Novo Império. Até aí beleza muito fácil. Esses blocos também eram separados por períodos de crise. Chamados de períodos intermediários. E foi no Antigo Império que surgiu uma coisa que eu tenho certeza que vocês estão esperando aí para eu falar. Eu vou dar um pequeno spoiler aqui. Essa época é chamada de Era das Pirâmides. Essa é uma pirâmide, tá? Comprada no Egito. Nessa época o Egito prosperou. E por vários motivos. A agricultura começou a se desenvolver muito, né? Agora além do trigo e cevada. Eles tinham ervilha, cebola, linho, camaras, diversas árvores frutíferas. Além de pecuária com bois, ovelhas, porcos e cabras. O comércio com outros povos também aumentou. E os ataques militares contra anúbios e líbios continuaram rolando. Ou seja, o Egito estava on fire. Só que nada disso seria possível sem uma administração muito bem dividida e competente. Assim, quem mandava mesmo lá no lugar era o faraó. Só que tinham também os nomarcas, né? Cuidando das províncias. E além deles tem outras duas figuras que são muito importantes aqui que a gente precisa falar. A primeira delas é o vizir. Um cara que era o braço direito do faraó. Tinha um vizir do Alto Egito e o outro do Baixo Egito. E eram eles que coordenavam todo o serviço público. Como cobranças de impostos e o suprimento de água de cada cidade. A outra figura muito importante é o escriba. Que teve um papel essencial no crescimento do Egito. Esse sujeito era educado nas artes da escrita e da matemática. E essa escrita era aquela combinação de símbolos e desenhos chamada de hieróglifos. O papel do escriba era documentar tudo o que acontecia na administração do império. E era tudo o mesmo. Desde as colheitas até transações comerciais. Esse cara era tão importante que era considerado parte da corte real. Então ele não pagava impostos. Nem podia ser recrutado pelo exército. Aliás, o cargo era tão bom que normalmente passava de pai para filho. Então com essa administração funcionando e a alta produtividade agrícola. O Egito ficou enorme e cheio de riquezas. E aí voltamos para o lance da religião. Como eu disse aqui, aquele negócio de vida após a morte era tipo a paixão nacional dos caras. Então os faraós aproveitaram que estavam cheios de recursos. E começaram a bancar monumentos enormes só para isso. Você se lembra que eu falei que as primeiras tumbas dos faraós eram chamadas de mastabas? Bom, o primeiro faraó do antigo império, o cara chamado Djoser, achou que aquilo era pequeno demais para ele. E decidiu construir um monumento que tinha seis mastabas. Uma em cima da outra. Foi assim que surgiu a primeira pirâmide da história. Que foi inclusive projetada pelo vizir do Djoser. Um cara chamado Imhotep. Sim, sim, é aquele mesmo. O Djoser lançou moda. Porque quase todo faraó que apareceu depois dele queria uma pirâmide para chamar de sua. Mas a coisa ficou séria mesmo na quarta dinastia, quando o faraó chamado Kelps construiu a grande pirâmide de Gizé. Que é uma daquelas que ainda existe até hoje. Aliás, ela é a única das sete maravilhas do mundo antigo que ainda está de pé. É importante que vocês entendam uma coisa. O conhecimento dos caras era até um avançado em matemática, física, engenharia e até mesmo em astronomia. Que era o suficiente para construir esses monumentos imponentes como as pirâmides. Agora, não é porque os caras manjavam dos paranauês da construção civil. E construir as pirâmides foi algo extremamente fácil. Só na pirâmide de Kelps, né, que é a maior delas, foram usados mais de 2 milhões de blocos de pedra. A maior parte desses blocos pesava 2 toneladas e meia. Mas alguns deles, tipo os que eram usados na Câmara do Rei, chegavam a pesar 80 toneladas. Para facilitar o trabalho, as pirâmides eram construídas perto de pedreiras. Mas até hoje os historiadores nunca chegaram a uma conclusão definitiva sobre como os caras moviam essas pedras. Uma teoria bem popular diz que as pedras eram colocadas em cima de troncos que rolavam. E a galera ia puxando as pedras com cordas. Ou então colocadas entre nós de madeira, puxadas na areia molhada. Só que quando o bloco de pedra chegava na pirâmide, aí a coisa ficava mais feia. Porque os caras tinham que subir por rampas gigantes, colocadas ao lado da construção, carregando a pedra com eles, ou por túneis internos até o topo. Agora, para construir uma pirâmide enorme, é claro que os egípcios precisavam usar pedreiras em todos os lugares do Império. Esses blocos de pedras eram transportados por barcos pelo Nilo. E existem documentos que indicam que os caras construíam canais para os barcos navegarem até chegarem o mais perto possível da construção. Agora tem outra ideia a respeito de como eles transportavam os blocos, que é um lance tão louco que chega a ser revolucionário. Essa nova teoria, que nunca foi realmente testada, é bem pouco conhecida. E diz que eles também construíram canais menores para transportar as próprias pedras. Eles deixavam as pedras nesses canais e usavam uns truques de física para fazer esses blocos boiarem. Eles enrolavam as pedras em papiro e prendiam troncos na pedra. E quando rolava a cheia do Nilo, esses canais se enchiam de água e as pedras começavam a boiar. E calma que a coisa fica ainda mais louca. Essa teoria diz que eles construíam uns portões nesses canais como se fossem comportas, que ficavam fechadas. Cada vez que a água começava a fazer pressão demais em uma das comportas, eles abriam e a seção seguinte do canal era inundada, levando as pedras. Só que os caras faziam isso na própria pirâmide, durante a construção. Então com esse sistema de portões, eles iam fazendo os blocos literalmente boiar para cima da pirâmide, até a altura que os trabalhadores estavam. Era um lance colossal demais. Aliás, você com certeza já ouviu o termo obra faraônica, que é usado até hoje para descrever construções gigantes e caríssimas. Esse nome, né, faraônico, vem obviamente da palavra batata. Não, não, vem de faraó mesmo. E como eu disse, né, a galera da quarta dinastia pegou bem pesado com esse lance de pirâmide. Catherine e Michelinos construíram as outras pirâmides que ainda estão em Gizé. E o Catherine de quebra ainda construiu a enigmática esfinge, que também existe até hoje, né, só que sem o nariz. Inclusive dizem que a cara da esfinge é justamente o rosto de Catherine. Imagina só se os faraós da quarta dinastia viessem aqui para o Brasil. As empreiteiras iriam fazer a festa. O problema é que foi justamente a megalomania dos faraós que fez a casa do Egito cair. Além de gastar recursos construindo monumentos, os faraós davam fortunas para os templos religiosos para que eles continuassem a ser adorados pelo povo depois que eles morressem. Ou seja, a economia do Egito começou a patinar. E para piorar um pouquinho mais, por volta de 2200 a.C., rolaram várias secas no Nilo. Sem enchentes, sem plantação. Sem plantação, sem comida. Sem comida, fudeu! O povo se revoltou, a coisa virou um caos e os governadores regionais, os famosos nomarcas, começaram a desafiar o poder do faraó. E para piorar um pouquinho a situação, tribos nômades do deserto aproveitaram a bagunça e invadiram algumas regiões do delta. Aí a coisa desandou de vez. O antigo império acabou dando início a uma época que os historiadores chamam de Primeiro Período Intermediário, que começou em 2181 a.C. e durou pouco mais de 100 anos. Nessa época, os nomarcas, com cada vez mais poder, começaram a brigar entre si. E o faraó ali, sentado no trono, sem riqueza nenhuma e sem apitar em nada. Agora tem uma coisa engraçada. Como os nomarcas deixaram de pagar tributos para o faraó, as cidades estavam crescendo e se desenvolvendo cada vez mais. Com todos esses líderes regionais brigando e fazendo alianças, chegou um momento onde existia mais uma vez dois grandes grupos no Egito. Um controlando o Alto Egito e o outro mandando no Baixo Egito. Em outras palavras, o Egito tinha voltado para a estaca zero. E é claro que uma hora essa história ia virar briga. E quando isso rolou, a galera do Alto Egito deu um coro no pessoal do Baixo Egito e assumiu de vez o controle do reino. Depois que o Egito foi reunificado, começou um novo período de paz e prosperidade chamado de Médio Império, que durou cerca de 300 anos e uma dinastia e meia. Sim, isso mesmo, uma dinastia e meia. Porque o cara que reunificou o Egito foi o sexto faraó da 11ª dinastia. Essa galera da 11ª dinastia governou da cidade de Tebas. Mas durante a 12ª dinastia, a capital ficou em Ititaui, outra cidade que os arqueólogos nunca conseguiram encontrar. E o Egito voltou a crescer, especialmente porque a agricultura melhorou e os exércitos conquistaram de vez a Núbia, assumindo o controle de minas de ouro e pedras preciosas. Mas a gente nunca pode deixar de lado o lance da religião, que está no DNA do antigo Egito. Nessa fase, os faraós voltaram a construir pirâmides. Porque, né, faraó não podia haver recursos sobrando e, né, que já pensavam em construir uma pirâmide. Só que nessa época, aquele lance da vida após a morte não era mais um negócio só da elite. Antes, só o faraó e só a galera tinham o direito de perseguir a vida eterna. Mas no Médio Império, esse conceito valia para geral. E qualquer egípcio podia fazer cultos para isso. De repente, todo mundo no Egito tinha uma alma. Agora, lembra que eu disse que o antigo Império acabou porque os faraós gastavam demais com construções gigantes e também teve uma seca no milo, né, que ferrou com tudo? Bom, o final do Médio Império é literalmente um remake disso. Os caras não aprenderam nada com sua própria história. E aquele caos aconteceu mais uma vez. O faraó começou a perder o poder de novo e aí começou o segundo período intermediário que é uma das maiores zonas da história do Egito. Olha só o que rolou. No final do Médio Império, uma galera do Oriente Médio começou a migrar para o Delta do Nilo que é aquela região, né, mais fértil do Egito. E o faraó ficou de bom com isso, né. Na cabeça dele, quanto mais gente, melhor. Porque ele teria mais trabalhadores para agricultura e construções. Só que aí quando o faraó começou a perder força essa galera simplesmente tomou o controle da região e formou uma dinastia própria. Ou seja, os caras criaram um governo paralelo e a coisa virou uma grande bagunça. E calma que tá feio assim, mas vai piorar. Como o país estava literalmente rachado a porta ficou aberta para os Ixos um outro povo do Oriente Médio que invadiu o Egito e fez literalmente um arrastão conquistando quase todo o reino. Especialmente as terras daqueles colonos do Delta. Os Ixos começaram a se comportar como faraós e também criaram sua própria dinastia. E como eles eram aliados dos Núbios que ficavam no sul do Egito o governo egípcio ficou encurralado e o faraó tinha até mesmo que pagar tributos para os Ixos. Esse domínio dos Ixos durou uns 200 anos e esses caras foram responsáveis por vários avanços militares do Egito. O mais importante foram as carruagens de guerra. Os egípcios nunca tinham visto um cavalo na vida. Só que foi com os Ixos que eles conheceram esse veículo de combate que depois se tornaria quase que uma marca registrada do Egito. Mas infelizmente os egípcios tiveram que esperar bastante tempo para expulsar os invasores. Isso só rolou com Amoses o primeiro faraó da 18ª dinastia que conquistou Havares a capital dos Ixos dentro do Egito. Só que o Amoses não parou por aí e foi avançando cada vez mais para dentro do Oriente Médio. Assim com o reino na mão dos egípcios de novo começou um dos períodos mais famosos da história do Egito. O Novo Império Foi no Novo Império que começou por volta de 1550 antes de Cristo que o Egito se tornou um grande império de verdade. Como a gente viu os períodos anteriores são chamados de impérios. Tem um antigo império, tem um médio império. É chamado de império? É. Só que nessas épocas o Egito era mais um reino do que um império, né? Um reino com muita influência. Sim, mas ainda é um reino. Só que depois da expulsão dos Ixos os faróis se ligaram que investir em armas e exército era essencial. E eles tinham razão, né? As terras do Egito eram extremamente férteis. Então todos os povos da região cresceram o olho para isso. Os egípcios perceberam que a melhor defesa era o ataque e começaram a expandir as suas fronteiras. E isso fez o tamanho do Egito aumentar demais. Chegou uma hora que o Novo Império ia do norte da Síria até o meio da África. E com todas essas vitórias militares o Egito começou a ter cada vez mais escravos. Ah, escravos? Você finalmente vai falar dos escravos? Assim, a escravidão existia desde o começo do Antigo Egito mas era pequena e só a maior parte composta por estrangeiros. Isso porque no Antigo Império e no Médio Império o Egito não era uma potência militar. Eles até entravam em guerras, né? Mas esse lance de dominar e escravizar outros povos não era prioridade dos caras. Só que isso mudou mesmo no Novo Império quando eles resolveram se armar até os dentes e decidindo que partir para cima de todo mundo não era muito bacana. E sempre que os caras entravam em guerra os trabalhadores egípcios eram transformados em soldados. O problema é que o Império não podia ficar sem mão de obra assim para o dia a dia. E é aí que entram os escravos. Eles eram prisioneiros de guerra ou até mesmo parte do tributo pago por um povo derrotado em uma guerra. E eram os escravos, claro, que faziam o trabalho mais pesado do Egito trampando em tudo que é serviço especialmente nos projetos de construção que eram os mais pesados. E quando a gente pensa em construção é claro que estamos falando também de monumentos religiosos. E um dos monumentos mais famosos começou na 18ª dinastia que foi a primeira do Novo Império e se chamava A Grande e Majestosa Necrópole dos Milhões de Anos do Faraó Vida, Força e Saúde ao Oeste de Tebas. Esse era o nome. Você vê que os caras eram megalomaníacos até na hora de batizar monumento. Bom, essa Grande e Majestosa Necrópole dos Milhões de Anos e blá, 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 blá é conhecida hoje como Vale dos Reis muito mais fácil esse nome. E foi um dos maiores achados arqueológicos de todos os tempos. Isso é um vale que fica colado no Rio Nilo e que começou a ser usado para o enterro de faraós. É tipo um cemitério de faraós com mais de 60 tumbas. Mas aí meio que rola uma propaganda enganosa porque só umas 20 foram usadas por faraós. O resto era para nobres e membros das famílias reais. Mas daqui a pouco a gente volta para esse vale. O Novo Império durou uns 500 anos e 3 dinastias. Agora se liga, na primeira dessas dinastias a religião do Egito quase mudou completamente quando o faraó Amenófis IV subiu ao trono e resolveu causar. Ele decretou que a partir daquele momento a divindade suprema do Egito seria o deus Atom que era uma divindade pouco conhecida da cidade de Amarna e só esse deus podia ser adorado agora. Só pode esse. Ele chegou até a mudar o nome dele para Akenatom que significa o esplendor de Atom e construiu uma nova capital do Egito em Amarna e passou a ser chamada de Aketatom que era algo como o horizonte de Atom. Então de repente o Egito tinha um deus só. Será que esse faraó era tão fanático assim por esse deus? Na verdade dizem que essa decisão não teve nada de religiosa. Que assim, os sacerdotes tinham muito poder no Egito. Imagine só, o povo era extremamente devotado aos deuses e o faraó era visto como um deus. Então claro que os sacerdotes, os caras que divulgavam a religião os caras que eram servos de deus é óbvio que esses caras também iam ter muito poder muitas vezes disputando inclusive com o faraó. Por isso muitos historiadores acham que o Amenófis IV fez isso para diminuir o poder político dos sacerdotes do deus Amon da cidade de Tebas, que dominava a religião e estava ganhando cada vez mais seguidores. Mas a coisa não deu muito certo depois da morte de Amenófis IV o Egito voltou a ter aquela multidão de deuses e os sacerdotes de Tebas receberam seu poder de volta. E o faraó que começou a recolocar a religião nos trilhos foi o próprio filho do Amenófis um cara que você provavelmente já deve ter ouvido falar Tutankhamon. O Tutankhamon é um dos faraós mais famosos mesmo tendo morrido com apenas 19 anos de idade. Tutankhamon eventualmente acreditou Akhenaten em cerca de 9 anos em um empírio em desarray. Pelo menos Tutankhamon abriu os deus dos seus forefathers até mesmo tendo-se deputado em sua imagem. Ele então mudou seu nome para Tutankhamon para honrar o antigo deus nacional de Egito Amun Ele se tornou um ícone do antigo Egito quando descobriram a tumba dele no Vale dos Reis. Então assim ó, lembrem que eu tô falando de um período aí de tipo 6 mil anos. Então quando os arqueólogos encontravam túmulos dos faraós muitas vezes o lugar já tinha sido todo saqueado por ladrões. Só que como Tutankhamon morreu cedo a câmara luxuosa onde ele seria enterrado não estava pronta. Então ele foi sepultado num lugar mais modesto que nem chamava tanta atenção. O resultado é que quando o túmulo dele foi descoberto em 1922 o lugar estava quase intacto. tinham armas, peças de ouro, tecidos, textos sagrados, mobília e até mesmo uma adaga feita com o metal de um meteorito. Tá vendo só? O Tutankhamon com certeza iria curtir o Nostalgia das Ciências. Ha! Tem que ter humor nesse vídeo. E tem uma história legal que você provavelmente já deve ter ouvido falar na maldição de Tutankhamon. Porque o que acontece? Várias pessoas envolvidas nessa expedição arqueológica morreram um pouco depois da descoberta. Cada uma de um jeito diferente. Não mexe com o faraó, dá problema. Mas maldições a parte, essa descoberta foi foda porque os arqueólogos conseguiram toneladas de coisas para estudar e entender melhor o Egito. O Tutankhamon era da 18ª dinastia mas foi só na dinastia seguinte que surgiu aquele que é considerado o maior faraó de todos os tempos. Estou falando de Ramsés II ou Ramsés o Grande. Esse cara se tornou um dos maiores símbolos do antigo Egito construindo vários templos e mudando a capital para a cidade de Pihamses. Ramsés é tão famoso que ele está no meio daquela história do Êxodo que está na Bíblia e mostra os hebreus sendo libertados da escravidão no Egito por Moisés. Até hoje ninguém sabe ao certo qual seria o faraó dessa história mas Ramsés é um dos candidatos e é sempre ele que é mostrado nos filmes sobre o assunto. E o Grande Ramsés enfrentou a maior pedra que existia no sapato egípcio. Os Ititas, que tinham um império no Oriente Médio. Só que como os dois impérios tinham forças parecidas ninguém foi o vencedor e aí rolou o Tratado de Kadesh que é o primeiro acordo de paz da história. Como se não bastasse né, o Ramsés ainda encontrava tempo para fazer filhos. Acredite, se quiser dizem que o cara chegou a ter 110. Ele era tipo o Mr. Catra do Egito. Agora o humor ficou um pouco demais. Eu confesso. A importância do Ramsés é tão grande que depois que ele morreu vários faraós assumiram o nome dele. Na vigésima dinastia faraó chamado Ramsés parecia filme da Marvel. Toda hora tinha um novo. E isso foi até o Ramsés 11. Só que ter o nome Ramsés não era garantia de nada né. E os problemas começaram de novo. Era corrupção, revoltas, golpes de Estado que tiravam faraós do poder. E foi aí que rolou a cagada. Para manter sua popularidade e controlar o povo os faraós começaram a dar cada vez mais grana, terras e escravos para os sacerdotes do deus Amon. E também para os principais chefes militares. E o que aconteceu? De repente esses caras estavam mais poderosos que os faraós. E adivinha só? O Egito rachou mais uma vez. E o novo império chegou ao fim. E aí começou outra bagunça chamada de Terceiro Período Intermediário. E aí vocês vão ver que a partir daí essa história nunca mais fica boa para o Egito. Talvez só os deuses egípcios sabiam disso. Mas aí em diante a coisa ia rolar pirâmide abaixo. Depois de Ramsés 11, quem subiu ao poder foi um cara chamado Esmendes. Que inaugurou a 21ª dinastia e começou a governar da cidade de Tânis. Só que os sacerdotes de Amon, aqueles que ficavam em Tebas. Olharam para isso e falaram, você pode até ser o faraó. Mas fica na boa aí rapaz. No seu trono e não se mete aqui na conversa dos adultos. Por causa disso os faraós estavam mandando só no baixo Egito. Mas de repente nem isso eles tinham mais. Porque perto do delta tinham vários líbios morando ali. E é claro que os líderes dos líbios também fundaram sua própria dinastia. Aliás um conselho. Se um dia você virar faraó do Egito, não deixe colonos de outros lugares morando no delta do Nilo. Isso sempre dá merda. Mais uma vez tinham vários grupos tentando mandar no país. Só que a bagunça acabou da pior maneira possível quando os núbios invadiram o Egito pelo sul. E aí é claro eles fundaram sua própria dinastia e começaram a governar o país. Agora sabe o que é pior? Os problemas do Egito estavam só começando. Porque a essa altura quem estava de olho nas terras férteis do Nilo era o império assírio. Então por volta de 660 antes de Cristo os assírios invadiram o Egito e empurraram os núbios para fora dali. Agora o Egito tinha um novo dono e começou um novo período nessa história chamado de Baixo Império. Que durou uns 300 anos. Os assírios não estavam com a menor vontade de administrar o Egito. Eles queriam só dominar e saquear o lugar e cobrar impostos. Então eles colocaram alguns egípcios no governo naquele esquema. Toma conta do Egito mas não esquece que ele é meu tá? Você só está tomando conta. Então surgiu uma dinastia de faraós que eram palmandados dos assírios. Só que um desses faraós chamou uns mercenários gregos para fazer um frila. E aos poucos começou a expandir seu poder. Não demorou muito e esse faraó assumiu o controle de Tebas. Finalmente libertando o Egito. Então é claro depois disso a economia começou a crescer e o Egito entrou em outra fase de paz e prosperidade. Certo? Correto? Não! O Egito ainda estava se reerguendo quando quem apareceu no horizonte foram os persas. E aí não deu outra. O Egito foi conquistado mais uma vez. Isso rolou por volta de 530 antes de Cristo e o Egito ficou como parte do Império Persa por uns 200 anos. Galera que assistiu 300, vocês se lembram do Xerxes, do cara que o Rodrigo Santoro interpretou lá no filme? Você deve ser... Xerxes. Vem, Leonidas. Vem, Leonidas. Deixe-nos reasonar juntos. Quando esse sujeito estava lá arrumando confusão com a galera de Esparta, o Egito estava no bolso dele, né? Como parte do Império Persa. E claro, os egípcios tentaram expulsar os persas e chegaram até a criar uma dinastia, né? A trigésima, que foi a última dinastia real egípcia pura. Só que os persas continuavam mandando no Egito e isso só mudou quando um dos personagens mais famosos da história apareceu por ali. Isso rolou em um belo dia do ano 332 a.C. Esse cara chegou com o seu exército e como era inimigo dos persas, foi salvado pelo povo como o grande libertador do Egito. O nome desse cara era Alexandre III da Macedônia, mas você provavelmente conhece ele pelo seu apelido, Alexandre o Grande. Alexandre o Grande é um dos conquistadores mais famosos de todos os tempos e montou um dos maiores impérios do mundo antigo. E é engraçado que esse cara conheceu vários lugares do mundo, só que ele meio que se encontrou ali no Egito. Isso tem a ver, é claro, com o lance dos egípcios terem recebido o cara como um herói, né? Que estava ali para colocar os persas para correr. Ele foi até reconhecido como filho do deus Amon-Ra. E essa passagem dele pelo Egito mudou a história do mundo, porque uma das heranças disso foi nada mais nada menos que uma nova cidade. A famosa Alexandria, que hoje é a segunda maior cidade do Egito, perdendo somente para o Cairo, que é a atual capital do Egito. Para quem não relacionou, né? Alexandria vem de Alexandre. Tinha que explicar, vai que passa desapercebido. Então a Alexandria do Egito logo se tornou uma espécie de tesouro da humanidade. E isso não é à toa, uma das coisas mais conhecidas da cidade era a famosa Biblioteca de Alexandria, que era uma das maiores bibliotecas do mundo antigo. Mais dois mil anos atrás, esse ruínio escuro e escuro foi provavelmente o centro mais importante para aprender no mundo. Aqui, os homens primeiro descobriram o tamanho do mundo e o número de estados no céu. Havia laboratórios, jardins, escola médica e mais de meia milhares de livros. E todo mundo, claro, já ouviu falar do farol de Alexandria, que era outra das sete maravilhas e guiava os navios que se aproximavam da cidade. Os historiadores apontam que o farol tinha mais de 100 metros de altura, ou seja, era no mínimo da altura de um prédio de 30 andares. O Alexandre era um cara foda? Ele era, mas ele não construiu nada disso. Na verdade, ele caiu fora um ano depois de dominar o país, indo conquistar outros países, mas deixando um governador macedônico para administrar o Egito em seu lugar. Como esse general se chamava Ptolomeu, e todos os descendentes dele assumiram o nome de Ptolomeu, essa dinastia ficou conhecida como Dinastia Ptolomaica, e os caras, mesmo não sendo egípcios, se apresentavam como faraós. No começo isso deu certo. Os Ptolomeus conseguiram unificar o Egito, né, e dominar outros territórios, como a Síria. Mas depois da morte de Ptolomeu III, o Egito perdeu força e se tornou alvo dos povos vizinhos. Um dos efeitos dessa empraquecida foram as revoltas dos egípcios contra os Ptolomeus. O Egito ganhou um pouco de fôlego perto do ano 200 a.C., quando Ptolomeu V fez uma aliança com o povo que estava começando a ganhar destaque no mundo. Aliás, talvez você já tenha ouvido falar desse povo aí, desses caras. Vou dar uma dica pra vocês, a capital deles se chamava Roma. Só que isso não resolveu muita coisa. Os anos foram passando e o Egito foi ficando cada vez mais instável e dependente de Roma. Roma é claro que crescia a cada dia. E aí tem uma coisa muito importante, sabe aquela famosa política do pão e circo? Que eram como os imperadores romanos mantinham o povão feliz? Esse pão era feito com o trigo do Egito. Então se começassem a rolar problemas no Egito, o risco de uma revolta popular em Roma aumentaria bastante. Toda essa importância que o Egito tinha para a economia e a estabilidade de Roma deu início a um novo capítulo da história dos faraós, estrelado por uma das mulheres mais famosas de toda a história. Estou falando, é claro, de Cleópatra. Achou que a gente não ia falar de Cleópatra aqui? Achou errado! Cleópatra foi a última rainha da dinastia pitolomaica, né? Aliás, quase todas as mulheres dessa dinastia se chamavam Cleópatra. Então nossa Cleópatra, né, aquela que todo mundo conhece e aparece em filmes e livros, era na verdade Cleópatra VII. E aqui vale muito a pena a gente parar um pouquinho no tempo e olhar a vida dela com mais atenção, porque isso mostra bem a zona que o Egito estava. Cleópatra era filha de Ptolomeu XII, né? Esse cara teve seis filhos e, antes de morrer, declarou que os herdeiros do trono seriam Cleópatra e o irmão Ptolomeu XIII. Aí ela assumiu o trono e se casou com o irmão, que pra gente parece uma coisa meio bizarra, mas era comum na vida dos faraós. Só que o problema é que o irmão da Cleópatra só fazia o que os assessores mandavam. E o que aconteceu é que esses assessores convenceram o faraó Ptolomeu XIII a expulsar a Cleópatra do Egito e ela acabou se refugiando na Síria. Agora se você acha que na Síria a Cleópatra ficou só dando indireta pro irmão dela nas redes sociais, você está enganado. Ela começou a contratar mercenários e, quando finalmente conseguiu montar um exército, voltou ao Egito para mostrar quem mandava ali, mulherona da porra. Só que enquanto isso estava acontecendo, muita coisa rolou em Roma. Eu não vou entrar aqui em tantos detalhes, mas basicamente os romanos passaram por uma guerra civil que terminou com a vitória de Júlio César, que virou o grande fodão do Império Romano. E o que acontece? A Cleópatra, muito da esperta, sabia que a maior chance dela de voltar ao trono era fazendo amizade com Roma. Então ela marcou um encontro secreto com Júlio César, que estava em Alexandria, e esse encontro entrou para a história. Porque imagine só, Júlio César recebeu uma mensagem de que a Cleópatra queria dar um presente para ele, ela já era muito famosa naquela época. Aí ele foi no lugar combinado e apareceram uns caras com um tapete enrolado. O Júlio César deve ter pensado, mano, que bosta mano, vem até aqui para o tapete, eu tenho um monte de tapete. Mas aí desenrolaram o tapete e quem saiu de dentro dele foi a própria, Cleópatra. Tipo, o presente era ela. Cleópatra já tinha planejado seduzir o Júlio César. Aí é claro, rolou aquele clima, né? Os dois viraram amantes e o Júlio César determinou que a Cleópatra fosse colocada no trono de novo ao lado do seu irmão. Só que uma das irmãs da Cleópatra tentou assumir o trono no lugar dela e isso deixou o Júlio César prostituto. A irmã da Cleópatra foi capturada pelos romanos, né? E o seu irmãozinho, Ptolomeu XIII, morreu numa batalha contra os navios de Roma. Para a felicidade de Cleozinha, né? Que odiava ele. Sem seu irmão no páreo, ficou fácil. Cleópatra assumiu o trono. Mas ela não podia governar sozinha, então se casou com outro irmão, Ptolomeu XIV. Mas continuou amante do Júlio César e teve um filho com ele. Com tudo isso rolando, o Egito continuava independente, mas sobre proteção dos irmãos romanos. Aí rolou uma reviravolta digna de roteiro hollywoodiano nessa história toda. Júlio César foi assassinado em Roma. E Cleópatra acabou matando o seu irmão envenenado, passando assim a governar o Egito sozinha. É, a Cleozinha não era flor que se cheirasse não. Só que ela sabia que não poderia governar sem o apoio de Roma. Por isso não demorou muito para ela se enrolar com outro romano poderoso. E esse cara era chamado de Marco Antônio, braço direito de Júlio César. E que mesmo tendo esposa em Roma, se casou com a Cleópatra no Egito. O que a Cleópatra queria mesmo era criar um império no Mediterrâneo. E o Marco Antônio, como estava completamente apaixonado, começou a transferir várias províncias romanas para o Egito. O cara era um pau-mandado. E era um negócio meio louco, né? Com esses territórios sendo doados para os filhos que ele tinha com a Cleópatra. E é óbvio que Roma nunca ia deixar isso barato. Foi aí que no ano 31 antes de Cristo, o senado romano declarou Marco Antônio e Cleópatra inimigos do império. E aí as legiões romanas invadiram o Egito. Foi aí que a casa caiu de vez. O Marco Antônio, achando que a Cleópatra já estaria morta, se matou com uma punhalada de sua própria espada. E Cleópatra, segundo a tradição, ela teria se deixado picar por uma cobra, né? Se matado. Só que mesmo sendo visto duas marcas de picada em seus braços, os médicos da época não encontraram vestígio de veneno em seu corpo. Fica então o mistério. E nesse fim trágico de Cleópatra, o Egito passou a ser uma mera província do Império Romano. E isso trouxe a paz ao Egito. Claro, o povo ainda tinha que pagar impostos para Roma, né? Mas os romanos acabaram com as revoltas e com os ataques de outros povos da região. Agora, se algum dia você já se perguntou, né? Aonde foi que o antigo Egito, né? Com seus faraós, deuses e monumentos. Aonde que isso tudo foi parar quando isso começou a desaparecer? A resposta é a seguinte. Na época do Império Romano. Mas isso não muda o fato de que essa história nunca será esquecida. E isso não por causa das pirâmides ou da esfinge que ainda fascinam tanta gente. Mas por tudo que eu falei aqui, das intrigas políticas, aos monumentos, das cheias do Nilo, as disputas por poder. Tudo isso ainda existe na memória do mundo. Nos filmes, desenhos e até mesmo nos jogos. Os egípcios acreditavam na vida após a morte. E talvez eles estivessem certos. Afinal, deuses e faraós ainda vivem na imaginação de muita gente. E ainda séculos depois de desaparecer, o antigo Egito continua encantando cada vez mais pessoas. E esse foi o Nostal de História Antigo Egito. Se você gostou desse vídeo, clique aqui no gostei. Compartilhe ele. Se inscreva aqui no canal. E não deixe de ver a nossa playlist de vídeos de história clicando aqui. Tem vídeo da Primeira Guerra Mundial. Tem vídeo da Segunda Guerra Mundial. Tem vídeo sobre a Guerra Fria. História do Brasil. Ditadura militar. Enfim, clique aqui e assista a nossa playlist de história. Obrigado pelo seu carinho. Me siga lá no Instagram. Para escolher o próximo tema do Nostal de História. Um beijo para vocês. Obrigado pela audiência. Valeu!